Por nota, a Câmara de Vereadores de Chapecó informou que Fidelis vai ser afastado da presidência. O cargo fica com o vice Ildo Antonini. E agora tarde, uma ação de fiscalização terminou em tumulto no centro da capital. Nessas imagens é possível ver um homem sendo imobilizado. A guarda municipal diz que ele é um vendedor ambulante e foi pego com mercadorias contrabandeadas. Ele foi preso porque teria desacatado e agredido os agentes. Mas logo em seguida, pessoas que passavam pelo local entraram na confusão. Um dos agentes aponta uma arma para os manifestantes e outro usa gás de pimenta. Nesse outro vídeo, uma mulher e uma criança aparecem passando mal por causa do gás. O comando da guarda disse que a arma que aparece nas imagens não é letal, dispara tiros de borracha. E que os agentes adotaram as medidas necessárias para conter a população. E daqui a pouco você vai conhecer os ingredientes inusitados que estão deixando mais saudável a merenda de uma cidade catarinense. E na nossa conversa sobre o tempo, eu te conto como fica a previsão para amanhã e para a segunda. Tem mudança nas temperaturas. Campeonato Catarinense. Amanhã vamos saber quem vai para a final. Cleiton, boa noite. Times da Série A e da Série B aí disputando essas vagas. Boa noite, Gabriela. Os mais competentes da fase de classificação, né? Tem Criciúma e tem Figueirense de Série B de Brasileiro. Tem Havaí, tem Chapecoense da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 4 horas da tarde a bola rola. Olha só onde começa a rolar essa bola. Na Arena Condá, com transmissão aqui da NSC TV, Chapecoense e Figueirense. Chapecoense foi o segundo colocado, time na segunda posição na fase de classificação, recebendo o Figueirense que foi o terceiro colocado. No estádio da Ressacada em Florianópolis, o Havaí que fez a melhor campanha da fase de classificação recebeu Criciúma, que só entrou no G4 nas últimas duas rodadas do campeonato. Outro jogaço. São 50 títulos, aí computando os títulos conquistados pelos quatro semifinalistas até agora no campeonato catarinense. Ninguém tem vantagem em campo por resultado de empate. Qualquer tipo de empate, a decisão das vagas irá para as cobranças de pênaltis. Prepare o coração, o torcedor. O árbitro vai ter uma ajudinha. Vai ter uma ajudinha. É o VAR agora. Teremos vídeo-árbitro nas duas partidas, nessa rodada semifinal do campeonato catarinense. Em quatro situações. Impedimento, lance de expulsão, lance de pênalti e o gol não gol. Quer entender melhor? Gol não gol é o seguinte. Aquela bola que passou ou não passou da linha. O VAR aparecendo, é claro que diminui a possibilidade de erro da arbitragem. É amanhã, quatro da tarde e às seis horas desse domingo, já saberemos quem são os finalistas do catarinense de 2019. Obrigada, Clayton. Bom final de semana. A gente já sabe que o número de cervejarias artesanais só cresce em Blumenau, né? Mas olha, esse boom vem abrindo oportunidades também para empresas de um outro setor na região. Bom final de semana. Obrigada, Douglas. Bom final de semana. Até a próxima. Você vai ver a seguir os ingredientes pouco tradicionais, mas bem saudáveis que estão aparecendo na merenda dessa criançada. E um passeio pelas tradições de uma das cidades mais antigas do país. É depois do intervalo. No sul do estado, a merenda das escolas de Isara está ganhando ingredientes bem especiais. São plantas que muita gente nem imagina, mas tem um alto valor nutritivo. Se as crianças estão gostando, elas respondem aí para o Pedro Garcia. Muito bacana. Olha, das plantas naturais, a gente vai para o Pirão com Linguiça. É uma das atrações da Festilha, em São Francisco do Sul. O Marcos Pereira esteve lá hoje e mostra um pouco mais. Está aí, reúne a família e vai para lá. A programação completa da Festilha está lá no G1 Santa Catarina. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.